A Assembleia Legislativa recebeu na tarde desta terça-feira, 4 de julho, o lançamento do livro A Questão do Direito dos Índios sobre as Terras que Tradicionalmente Ocupam. A obra traz uma reflexão sobre a propriedade das terras, tendo como base as Constituições de 1934 até 1946. O livro também aborda a Constituição de 1967, quando terras indígenas passaram a ser consideradas bens da União. O autor é o procurador e corregedor-geral da Procuradoria-Geral do Estado, Loreno Weissheimer. A ideia do livro é justamente trazer uma luz, clarear essa questão da interpretação da Constituição para compreender o alcance do direito dos índios. E também a questão da proteção da propriedade privada e o direito das pessoas que muitas vezes têm sobre a sua propriedade a extensão de uma área indígena que tenham o direito à defesa, direito ao contraditório e à ampla defesa. As atribuições da Fundação Nacional do Índio e o procedimento administrativo regulamentado pelo Decreto Federal de 1996 também fazem parte da análise proposta pela publicação. O procurador e escritor transcorre a partir de uma perspectiva histórica sobre as lacunas presentes na legislação e a problemática em torno daqueles que são afetados pelo processo demarcatório.